Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, não dá certo isso, não dá certo isso, esquece, esquece tudo, bota normal mesmo Aí você deve estar se perguntando, tagamol, por que Morgana de gelinho é broken? Dog, calma, irei lhe explicar tudo Quais são os dois problemas que a Morgana sempre teve? Um deles, Morgana sempre precisou fazer um item que desse mana pra ela Seja arcanjo, seja eras, seja ludens Ela nunca gostou desses itens, mas ela tinha que fazer por necessidade Esse era um problema da Morgana Entretanto, agora com a bota de mana Ela não precisa mais comprar o item de mana Afinal, a bota já dá mana infinita, entendeu? E aí você se pergunta, tá, tagamol Mas qual que era o segundo problema da Morgana, dog? Eu te conto, dog O segundo problema da Morgana era Precisar ter rely na build dela Então olha aí, ela tinha que fazer ludens rely Que era uma bomba, ela não dava dano nenhum Entretanto, agora existe o gelinho Ou seja, eu não preciso mais do rely Eu já causo slow em área Então eu posso facilmente comprar liandre, rabadon, orb e dariká em todos os meus adversários E é por isso que Morgana é broke Toma, tá, chat, agora a gente precisa ganhar, mano Meu Deus A parte difícil já foi, chat, temos que ganhar agora Temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar Vamos, chat, vamos, vamos, vamos É energia positiva Eu fiz um salve pro YouTube nesse vídeo aqui Eu não vi, não lembro, mano, acho que não, né? Dito isso, salve pro YouTube, chat Editor bot No começo do vídeo Coloca, coloca eu falando No começo do vídeo E isso no começo do vídeo Do safe, chat O editor, ele salva muito, né, mano? Como pode ser um divo, véi? Bom, é o Shane Jungle, né? Ele não pode me fazer nenhum mal Então, como ele tá vindo aqui Eu iria vir junto com ele, mano Toma Predict Oxi Aqui É, sai daqui Pss Pss Boneco flopado, vai embora Não, joga pra lá Eita Assistência, Black Shield Quezinho Força e o Flash Fiz tudo Assistência De nada, botz ele De nada, por ter carregado ele pra vocês Olha quem está aqui Devona esse cara aqui, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá A gente mata ele, a gente mata ele A gente mata, a gente mata, a gente mata Vai, véi Você lock de uma hora nele, mano Que isso? Falado Que 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 ele vai fazer, mano? É o Shane Vem cá, vem cá, vem cá Doga, doga, doga Que mentira Mano Recal Recal tático Recal tático Recal tático Comprar minha bota aqui, mano Olha a bota Comprar a Liander Aqui Caramba Olha que mentira Tá legal Não vejo nenhum sentido isso, mano Ela tava muito rápida, mano Como assim? 40km por hora, mano Atenção, chat Hum, a bot dele morreu Foi gan que isso? O Shane tá, bot? Quer dizer que a jungle dele top tá up, né? Dito isso, o Shane Ela tem ult, né? Ou não Eu não sei se ela tem ult Dá um Q aqui, ó BUFFO Não se pode citar sempre Ok, ó Ele tem red Vai querer ir pro red Ai, que isso? Mano, ajuda Matar ela, matar ela, matar ela Matar tá pago Matou Boa Double kill Double kill Django Diff Um beijo Django Gap aqui sendo aplicado, né, mano? Como sempre Padrão Bem Morri propositalmente Para fazer com que o meu carregador De dano físico Vulgo Irelia Pegasse a Bates Para ficar mais forte E como a Yumi Morgana Concedendo ela Piu Ganhamos o jogo Aprenderam o chat? Pode notar aí Eles vão ao Aralto Vamos ao Dragão, então Bom De Morgana Pegar Dragão e ele parece bom, né? Boa naquele item Não vou esmetar não, mano Faz aí, time Opa Uma jungle para mim Aceito O que? Eu vou reportar meu suporte Aqui pro feed intencional Que isso? Olha ele jogando Credo Filme ruim, mano Como pode? É morrer, amigo Isso, ele corre Vai dar bom, né? Faz nada Cara, a minha Yumi Tá reportada, tá ligado? Se eu tivesse o blue aqui A gente ganhava essa fight Eu ia ter mais CDR Ia dar triple kill Aqui na minha poça Mas a minha Yumi Vai lá pegar meu blue E morre Mano A build da minha Yumi Mano, bota o first E a Yumi Legal Mano, vou ter que reportar meu suporte Aqui na chat Tipo, feed intencional Mas bem, né, mano? Quem nunca reportou suporte Por feed intencional, né, mano? E aqui eu vou comprar Rabadão de segundo item, mano Nossa, quem diria que um dia Eu me veria fazendo Rabadão de segundo item Pra Morgana, mano O Rabadão de segundo item Pra Morgana, cara Coisas que apenas Esse pad pode nos proporcionar, mano Toma Obeitado Amigo Morgana boa Morgana boa é aquela que não precisa Essa tá o quê? Pra matar o inimigo, né, mano? Essa é a Morgana boa, tá ligado? Essa Morgana que devemos valorizar Valorizar Valirajar Val... Viralizar Valorizar Perfeito Cara, vou roubar A Django do Shen toda, velho Obrigado, Divo Por ter morrido Eu mato a Arya Ei, vai matar o Satchelang aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Deus, esqueça Vamos virar na Arya aqui, chat, não? Meu Deus, eu errei O santo é de gelinho Como assim Corre, 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 corre Cara, cadê meu Black Shield? Maldita Kaisa, velho Ai, chat Esperando pelo momento Querer servir Kais na equipe inimiga Cara, tô quase de Rabadão, não Falta pouco gold pro Rabadão, mano Cara, se eu pegar Rabadão aqui Eu tô, tipo, muito fidado, velho Eu vou ter, tipo 300 de AP, Liandre Só que eu tô errando todos os minions aí Meu Deus Safe, chat Temos Liandre, Rabadão Não, pare meu bilho, por favor Obrigado Olha a nossa AP, mano 159 de AP Rabadão Buffo 380 A gente dobrou a nossa AP aqui, né? Não, 150 mais 150, 300 Estamos com 380 Agora seria ideal mesmo A gente pegar esse blue aqui, né? Mas seria ideal mesmo Eu diminuo morrer, né, mano? Vou botar você Porque você pareceu o problema Falta o meu, mas é que eu vou morrer Nossa, o dano que eu dei Game Eu morri, né? Cara, eu dei Meu quê? Deu 600 de dano Por que você não matou a Lulu, meu anjo? Cara, por que o meu Sion É um Sion de gelinho E ele tá fazendo Fimbo Inter Pra Sion Mano, não é possível isso Mano Por que que o meu Sion Ele está buildando Meu Mano, por que Eu não vou nem comentar, mano Meu time, por algum motivo Ele acha que a equipe inimiga é for a pena Porque a Irelia Tá dando limite da razão O Lúcio comprou Ex-Drink Esse no 05 Não vou nem comentar isso aqui, velho Mano, acabou o perdendo, velho E aí, velho? Cadê? Peguei ali, hein? Meu Deus Eu não posso pegar o Shen No quê? Eu tenho que pegar a Ari Ou a Kai Senão a gente só perde o jogo De qualquer forma A luta ou o Shen Tava grande ali Ah, não tinha pra lutar Nossa, o Demônio não é nele, né? Nem precisava lutar Eu lutei Gol, bot Correu A tentativa de KS Da Yuma e Safada Olha A gente busca esse cara aqui? Não, né? Ai, se eu descer o Black Shield Nos dois Slows, talvez Tá bom, tá bom Pegaram meu Head Pegaram meu Head Mano, se meu time tiver motivado A gente ganha esse game, tá legal? O Jax levou um Inibidor Meu time não parece Tá nem um pouco motivado, né? Aqui eu compro Cria Fendas Não, Void, né? Shen, Jax Bota de MR Vou comprar Void Sei lá Aí eu faço Zonias Agora Cria Fendas Uma build mais anti-Tank, né? Da Morgana Pegando Peguei Opa, peguei a Kaiça E Canela, e Canela Cara, eu dei 100 e 0 na Kaiça Vocês viram, né? Eu dei QW Era muito triste a Morgana Que era uma campanha de DPS Ela tem que comprar Ludens E Rilai, pô Porque, tipo, sem Rilai não dá dano Ludens é DPS Ela não quer Ludens Agora que ela pode fazer Leandre, Rabadon E a bota da AP ainda Ela fica, tipo, muito mais forte Sério Tá muito legal jogar de Morgana assim Por que mais tá isso aí, né? Tem um campo aqui, cara Cara, você vai morrer, minha querida Não vai não? Ok, nice Meu dano Ó Cara, eu tô muito fidado, chat Sério, eu tô muito forte, mano Aqui eu vou comprar Zônias E agora eu vou de Cria-Fendas, mano Porque Anti-tanquíssima essa build aqui, né? Leandre, Rabadon, Void, Cria-Fendas Eu, tipo, derreto qualquer coisa, mano Eu me, tipo, um W, né? Wzinho ali pra dar dano Tá, aqui eu tenho que ter reflex pra zonear Cara, esse aqui é de uma enferrou Porque ela viu que tinha visão ali, velho Peguei ali, dedando já Peguei ali, dedando já Taigan está a 5 minutos imóvel.